A Polícia Militar, juntamente com o Sargento Alcântara, fez a apreensão de dois indivíduos com arma de fogo. Sargento, como que foi essa ocorrência? Como que vocês conseguiram apreender essa arma de fogo? É, nós estávamos em patrulhamento no... Aí em torno ali da Avenida Ovolexax, com a Castro Pascal Padovani, onde tem uma rotatória, costuma ter roubos ali, veículos, motos, carro, motos. E avistamos o... a Paratinha, atitude suspeita. Aí nós fizemos a abordagem, deixamos, pedimos a placa pelo Copom. Ela... fomos abordar a próxima, a Pirasa. Fizemos a abordagem de rotina, na busca pessoal foi localizada essa arma, calibre 38, numeração suprimida. Aí conversamos, indagamos os indivíduos, a procedência é duvidosa, trouxemos ao DP. E essa arma, por ela estar com a numeração suprimida, ela fica sendo uma arma restrita, né? Não, ela seria... o calibre, ele é permitido, porém, ela já suprimida, ela já causa uma suspeita de que ela tenha ocorrido outros crimes com ela. É arma utilizada para crime. E esses dois rapazes, os dois são irmãos? É, são dois irmãos. E ao princípio, na abordagem, os mesmos negaram aí, disse que estava dando carona para o outro, falaram que veio de locais diferentes, portanto, causou uma certa suspeita. E nós fizemos a... isolamos os mesmos, vimos que eles estavam mentindo e trouxemos para o DP. Estava no ato meio suspeito. Foram trazidos os dois para o plantão policial, qual foi a decisão do delegado aí? O que ele tomou de decisão? A princípio, nós estamos no plantão aguardando, tem vários flagrantes na nossa frente, hoje a polícia militar também aguarda, teve várias ocorrências aí, e estamos aguardando. Possivelmente, seja atuado em flagrante para o porte ilegal de arma, e o outro indivíduo entra como testemunha, né? Porque ambos não possuem passagem pela polícia. Quem participou dessa ocorrência? É, a minha viatura é CGP-4, Sargento Alcântara e Soldado Sanches. E temos o apoio aí das demais viaturas da 4ª Companhia.